Deus que rasga o véu em meio à escuridão Revela os segredos do teu santo coração Como esconder do amigo Abraão Os planos do futuro de uma nova geração Que não haja entre nós Segredos ou separação Discuto mesmo em silêncio O meu nosso coração fala comigo Da eternidade Conta os mistérios Que o mundo não entende Rasga o silêncio Faz tua vontade Fala o ouvido Desse meu aflito coração Desse meu aflito coração Desse meu aflito coração Desse meu aflito coração Desse meu aflito coração